DJ, 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 Vila, o que lançou? Essa virou hit, essa virou hit, essa virou hit Clube 17, fabrica de madelão Maluqueiro chique, com doce gabana Exala o perfume que as presença VIP ama Começa no baile, termina na cama Tropa do bigode, deixa o estiga das piranha Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Joga essa xereca muito louca de maconha 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 E a mãe dela que me xingava, me xingava de maconha Uma vez ela chegou em casa, me pegou, foi no banheiro Tava botando na filha dela logo o dia inteiro Botando na filha dela, tá tocando o dia inteiro Vai ter que se acostumar agora com o maconheiro Como era a tua filha, tá tocando o dia inteiro Eu botando na tua filha, tá tocando o dia inteiro Vai ter que aprender a conviver agora com o maconheiro Como era a tua filha, tá tocando o dia inteiro Joga essa xereca muito louca de maconha Joga essa xereca muito louca de maconha Joga essa xereca muito louca de maconha Alô, vizilhança, desculpem Joga essa xereca muito louca de maconha Joga essa xereca muito louca de maconha